Boa tarde, vamos dar início à audiência pública para a discussão do relatório de execução orçamentária do quarto bimestre de 2020 e relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2020. Gostaria de esclarecer que a presente audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais com as devidas publicações e comunicações. Hoje é dia 21 de dezembro. Gostaria de convidar o senhor Pierre, que já está tomando assento em nossa mesa, e demais autoridades para tomar assento junto ao plenário. Antes de conceder a palavra ao senhor Pierre, quero esclarecer que, caso desejem fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através de comentário e serão esclarecidas, uma vez que, por conta da pandemia, o acesso ao plenário está sendo reduzido. Passo a palavra para o senhor Pierre. Pierre, fique à vontade para fazer os seus esclarecimentos. Uma boa tarde a todos. Nós vamos, então, dar início à nossa audiência pública, que vai estar tratando das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. A LRF, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, ela diz que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Então, a fundamentação legal dessa audiência, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos estar falando aqui de toda a parte de execução orçamentária, então, nós vamos estar falando de receitas, despesas, índices legais de saúde, educação, pessoal, vamos estar falando de valores de função, subfunção, das receitas previdenciárias, então, quer dizer, todos esses assuntos serão tratados aqui de uma maneira bem simples e bem sintética, porque são valores bem amplos, se a gente for seguir todos os anexos na sua íntegra, a gente estaria aqui fazendo uma audiência muito complexa. Então, nós procuramos simplificar o máximo para que vocês consigam entender como foi e essa execução orçamentária e financeira até o segundo quadrimestre de 2020. O anexo 1, que é o primeiro que nós vamos estar tratando, ele fala do balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço, ele tem periodicidade de publicação bimestral, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e ele deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Esse anexo, ele contempla os seguintes valores. Nós temos uma previsão orçamentária de 371, 753, 030 e 70. Tivemos uma receita realizada até o quarto bimestre de 248, 308, 535 e 30 e uma despesa realizada até o quarto bimestre de 199, 179, 018 e 70. Perfazendo aí um resultado, um resultado orçamentário de 49 milhões, 129, 516 e 60. Então, o balanço orçamentário está demonstrando que nós tivemos aí as nossas despesas inferiores às nossas receitas numa casa de 49 milhões. O segundo anexo é o que vai tratar das despesas por função de governo. Esse demonstrativo, ele também faz parte do relatório resumido de execução orçamentária, também deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre e ele trata das funções de governo. A função, ela expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública, nas diversas áreas de despesas que competem ao setor público. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas ao setor público. Esse anexo 2, ele trata todas as funções de governo. Então, são várias funções. Nós sintetizamos aqui as funções que é onde nós temos os maiores gastos do município. Então, nós temos a função administração, onde nós realizamos até o quarto bimestre o total de R$ 24.954.363,40, representando aí 12,50% dos gastos. A saúde, nós realizamos até o quarto bimestre 82,702,433,50, representando 41,50% dos gastos. A educação, 42,488,90, representando 21,30%. E a assistência social, 5,961,861,867,30, representando aí 3% dos gastos. Essas quatro subfunções totalizadas, elas representam 78,30% do total de gastos do município. E elas totalizaram 156,106,675,80. O próximo anexo, ele trata da receita corrente líquida. Esse demonstrativo apresenta a apuração da receita corrente no mês em referência e a sua evolução nos últimos 11 meses e a previsão do seu desenvolvimento no exercício. Esse demonstrativo entrega o relatório resumido de educação orçamentária e também deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente líquida deve ser apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e os 11 meses anteriores. Então, é a receita corrente líquida que vai servir de base para os nossos gastos com saúde, com pessoal e o nosso endividamento do município, do ente. Então, quer dizer, é essa receita corrente líquida que serve de base para a apuração desses limites de endividamento e de gastos com pessoal. Nós fechamos a receita corrente líquida no segundo quadrimestre no total de 371,663,415,64. Esse é o total da receita corrente líquida do segundo quadrimestre. Com relação às receitas previdenciárias, que trata do anexo 4, nós temos o seguinte. Esse demonstrativo tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência social que o ente da federação mantiver ou vier a instituir e ele integra também o relatório resumido de execução orçamentária, a qual deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Esse relatório, que é o relatório das receitas e despesas previdenciárias, ele traz as seguintes informações até o quarto bimestre. Uma previsão orçamentária de R$ 11.180.000,00. Uma receita realizada de R$ 9.756.804,50. Uma despesa realizada de R$ 219.321,80. E um resultado orçamentário superavitário de R$ 9.537.482,70. Então, esse relatório demonstra que o nosso regime próprio de previdência hoje, ele tem um resultado superavitário na casa de R$ 9.537.000,00. Com relação ao resultado nominal, o que é que trata o resultado nominal? Esse é o anexo 5 do nosso relatório resumido de execução orçamentária. Ele tem por objetivo a apuração, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida, da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal no bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros, o principal da dívida e as receitas financeiras. Esse relatório também entrega o relatório resumido de execução orçamentária. Ele traz as seguintes informações. A dívida consolidada até o quarto bimestre, R$ 35.427.239,70. A dívida consolidada líquida em 31 de dezembro, R$ 55.842.101,30. A dívida consolidada em 30 de abril, R$ 36.369.521,60. E o resultado nominal, em 31 de agosto, R$ 19.472.579,70. Além do resultado nominal, nós temos também o resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. É um indicador de quanto o governo economiza ao longo de um período de tempo, com vistas ao pagamento de juros e dos juros sobre a dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas em que o governo não considera os efeitos financeiros. Este demonstrativo também vai integrar o relatório resumido de execução orçamentária. E o quarto primestre apresenta os seguintes valores. Uma receita primária realizada de R$ 241.914.664,20. Uma despesa primária de R$ 188.000.469,20. Representando um resultado orçamentário de R$ 53.914.195. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o resultado nominal, o resultado primário, ele serve de parâmetro para o controle de como vai estar a evolução do equilíbrio financeiro e o controle da dívida pública. E ele serve de parâmetro para que aconteça, conforme a Lei de Responsabilidade determina, caso seja necessário, a limitação dos empenhos e a diminuição das despesas. Outro anexo que contempla também o relatório resumido de execução orçamentária é o anexo 7, que ele vai tratar dos restos a pagar. O demonstrativo dos restos a pagar possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio de demonstração de valores escritos a pagar, escritos pagos e a pagar, e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Os restos a pagar são aquelas despesas que foram empenhadas dentro do exercício e não conseguiram serem liquidadas dentro do próprio exercício. Então, quando você tem um empenho que não é totalmente pago dentro do exercício, para o exercício seguinte ele entra na situação de empenhos de restos a pagar. Então, para o controle desses empenhos, nós temos esse anexo da lei de responsabilidade fiscal, que é o anexo 7, que trata especificamente do controle desses restos a pagar, da evolução do que foi escrito, do que foi pago, do que foi cancelado. Até o quarto bimestre, nós tínhamos a seguinte situação, nós tínhamos restos escritos processados, nós temos ainda a divisão em processados e não processados. Os restos processados são aqueles na qual nós já tivemos a comprovação que o serviço ou o material foi entregue, ou que o serviço foi realizado. E os não processados são aqueles ainda que estão aguardando a autorização para que o serviço seja executado ou que o material seja entregue. Esse não tem ainda a obrigação de pagamento. Os liquidados, nós já temos aí a obrigação desse pagamento. Então, nós temos aí, os restos escritos processados no exercício foram 31.556.107, pagos e cancelados até o quarto bimestre, 2.198.747.10. O saldo de processados, ele ficou então, ele era 31 milhões, foram pagos 2 milhões, ele terminou o quarto bimestre com saldo de 29.357.359,90. Com relação aos não processados, nós tivemos aí uma inscrição de 70.298.359, nós tivemos um total de pagamentos de 20.570.941, representando um saldo de não processados até o quarto bimestre de 49.727.418, dando um total de restos processados e não processados de 79.084.777,90. Então, esse é o total ao final do quarto bimestre dos restos a pagar, 79.084.777. Agora, vamos para falando, então, dos índices de educação, saúde e pessoal. Nós temos aí o anexo 8, que ele vai tratar dos gastos com educação. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação, proveniente da receita resultante de impostos das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE, por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e o Cumprimento dos Limites Constitucionais e Outras Informações para o Controle Financeiro. Então, esse anexo 8, que trata dos gastos da educação, a receita que vai servir de base para o cálculo dos gastos com educação, saúde, não vai ser a receita corrente líquida, vai ser a nossa receita de impostos e transferências de impostos. Então, ele tem uma diferença com relação ao gasto com o pessoal que trata da receita corrente líquida. Então, a apuração da receita de impostos e transferências de impostos do quarto bimestre de 2020 foi de R$ 99.181.962,60. Nós tivemos, desse total, nós tivemos o total de despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino, um total de R$ 24.890.010.29. Isso representou um percentual de 25,10%. Com relação às receitas e despesas do Fundeb, a lei do Fundeb, ela prevê o gasto de, no mínimo, 60% com despesas, com remuneração do magistério. O município teve uma receita de R$ 23.970.933,30 e teve uma despesa de R$ 23.497.113, representando aí 98,02%. Então, com relação aos gastos com educação, tanto na parte que fala do percentual de gastos com educação, cujo a legislação determina o limite mínimo de 25%, e o município gastou 25,10%, ficou aí bem em cima do limite, e com relação ao Fundeb, gastou 98,02%, onde o limite mínimo seria 60%. Então, ele cumpriu aí os dois índices com relação à educação, isso com base no segundo quadrimestre de 2020. Com relação aos gastos com saúde, que é demonstrado no anexo 12, o que o anexo 12 vai trazer? É o demonstrativo das despesas com saúde, apresenta as despesas com ações e serviços públicos na saúde, e tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços de saúde. Esse demonstrativo integra também o relatório resumido de execução orçamentária, e ele deve ser publicado também 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós temos aí, como base para o cálculo de saúde, nós temos também a receita de impostos e transferência de impostos, no total de 99,181,962,90, e um total de despesas de saúde até o quarto trimestre de 22,780,774,90, representando aí um percentual de 22,97%. A legislação determina um mínimo de 15% com relação aos gastos com saúde, e o município terminou o segundo quadrimestre, ou o quarto trimestre, com o total de 22,97%. Também conseguiu aí atingir o limite, ficou acima do limite mínimo definido pela legislação. Então, nós falamos agora, todos os anexos que nós falamos agora, eles faziam parte do relatório resumido de execução orçamentária, e todos esses relatórios, eles devem ser publicados bimestralmente. Agora, nós vamos estar falando dos dois últimos anexos, um que vai tratar das despesas de pessoal, e o outro da dívida consolidada. Esses anexos, eles já contemplam o relatório de gestão fiscal, e eles têm a obrigação de publicação quadrimestral. Ele já é diferente do relatório resumido de execução orçamentária. Então, nós vamos estar falando dos gastos com pessoal, que compõem aí o anexo 1 do relatório de gestão fiscal. O demonstrativo da despesa com pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal, e deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de alto governo, tais como o poder executivo, os órgãos dos poderes legislativos e judiciário, tribunal de contas e o Ministério Público. A LRF determina que o relatório de gestão fiscal deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período em que corresponder. Esse anexo 1, que trata do relatório de gastos com pessoal, ele já tem como base para a metodologia de cálculo a receita corrente líquida. Foi aquela receita que a gente falou lá no comecinho, que trata do que pega os 12 meses, ele pega o mês atual e os 11 meses anteriores. Então, quando nós estamos falando de segundo quadrimestre, a gente está falando de uma projeção de agosto, então nós estaríamos pegando esse período de janeiro a agosto desse ano e um período de quatro meses do exercício anterior ainda, que seria de setembro a dezembro. Essa receita corrente líquida, ela terminou o segundo quadrimestre em 371,663,415,64. O município gastou em despesas com o pessoal 172,787,346,83, representando aí um percentual de gastos de 46,49%. Então, do limite máximo de 54%, o município terminou aí com 46,49, ficou aí bem abaixo do limite definido, o limite máximo definido aí pela legislação, também cumprindo aí com relação às despesas de pessoal. Falando agora do último anexo, que é o anexo da dívida consolidada, esse demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada, detalhada em dívida mobiliária e dívida contratual, pecatórios e outras dívidas. As deduções detalhadas em disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, e a dívida consolidada e o seu percentual apurado, também com base na receita corrente líquida. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informado deverá ser detalhado com valores de empréstimo e reestruturação da dívida de estados e municípios e financiamentos de parcelamentos e renegociação de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados os valores do saldo do exercício anterior e o saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, com relação à dívida consolidada, nós temos os seguintes valores. A receita corrente é a mesma apurada nos demais relatórios, 371,663,415 e 64. Nós tivemos aí um total de 35,533,947,90 de dívida consolidada, representando um percentual de 9,96%. Nós temos aí um limite máximo definido pela resolução do Senado Federal de até 120% da receita corrente líquida. Então, o município hoje está bem abaixo desse percentual, ele está atingindo 9,96%. Também dentro dos parâmetros exigidos aí pela legislação. Então, na verdade, essa audiência, ela é uma audiência específica, né? Para tratar realmente desses números e desses relatórios que compõem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos esses números que foram apresentados hoje aqui para vocês já foram publicados e encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado. Então, são índices oficiais e que já estão no Portal da Transparência e já também já foram comunicados aos órgãos fiscalizadores. pelo que apresentamos aqui, o município atingiu todos os índices legais, então, quer dizer, nós atingimos os limites de educação, de saúde, de pessoal, de endividamento. Então, assim, não ficamos irregular em nenhum dos itens. E nós temos aí agora o último quadrimestre desse ano para poder estar fechando aí toda a movimentação do exercício e apresentando para vocês em uma nova audiência pública que acontecerá no mês de fevereiro, conforme a legislação determina. Então, era isso que a gente teria para colocar para vocês aqui. É uma audiência bem técnica, basicamente são apresentados só números, né? Então, é, na verdade, tudo aquilo que aconteceu durante o exercício de 2020. Então, é uma audiência bem técnica, realmente. Então, a gente está aqui à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, está aberto agora para poder ser feito. Pierre, gostaria de agradecer mais uma vez por, nesses quatro anos que eu estive à frente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Pierre e toda a sua equipe sempre se dedicou a dar lucidez, transparência aos trabalhos, facilitando os trabalhos dessa comissão. Então, essa é a última audiência do ano e a última audiência também desses últimos quatro anos. E gostaria de te agradecer, Pierre, imensamente, antes de passar para perguntas, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua equipe, nós dessa comissão e também da Câmara de Vereadores de Itaperuna, só temos a agradecer toda a contribuição que o senhor vem dando com o seu trabalho para a nossa cidade. E pode contar conosco e continuar contando conosco que estamos trabalhando. Encerra esse ciclo e outros ciclos irão se abrir ano que vem. Antes de passar para a pergunta, eu gostaria de destacar a presença aqui da vereadora eleita, Sargento Cristiane, anteriormente estava aqui presente o Adenilson, também o Jefinho de Boaventura e também o Carlinhos Peixeira. Também gostaria de destacar a presença do Moacir da Rádio, ex-vereador dessa casa, que tanto ilustra e dá credibilidade aos trabalhos dessa tarde, juntamente com outro grande comunicador, pessoa muito querida em nossa cidade, o senhor Adilson Ribeiro. Também gostaria de destacar a presença do líder comunitário do bairro Vinhosa, São Mateus Maguinho, que se faz presente nesse plenário. também do secretário, atual secretário de Cultura, Henrique Couto, também do querido advogado Manuel Roma, que em breve será homenageado com o título de cidadão itaperunense em nossa Câmara. Então, encerrando os trabalhos dessa audiência, eu gostaria de perguntar ao plenário ou assessoria da casa se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Não havendo quem deseja fazer perguntas, eu encerro o trabalho, encerro também essa audiência. Pierre, acrescentar alguma coisa, querido? Só agradecer a todos a participação e agradecer também as humildes palavras que você falou aqui. Eu estou sempre à disposição para poder ajudar vocês nessa casa no que for necessário. Muito obrigado, Glauco. Nós que agradecemos. Não haveram ninguém querendo fazer o uso da palavra. Encerro a presente audiência. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos.